Quem nunca se encantou com a beleza das vestes sacerdotais? Certamente você já deve ter visto sacerdotes com diferentes vestes. Algumas mais simples, outras mais elaboradas e com diversos elementos. Mas você já parou para pensar o que cada veste significa, o porquê das cores e quando devem ser usadas? Não. Então se prepare para uma pequena aula e aprenda um pouco acerca das cores presentes nas vestes utilizadas pela Igreja Católica e o seu significado. Você deve ter percebido que aqui utilizamos o termo vestes também podendo se utilizar a palavra paramento no lugar de roupa. As vestes litúrgicas não são roupas quaisquer, mas sim roupas prescritas, obrigatórias ou facultativas, utilizadas para a celebração litúrgica oculto. É um paramento de cunho cerimonial, sagrado. As vestes seguem um tempo litúrgico que é marcado por quatro cores específicas, verde, vermelho, branco e roxo, além das cores rosa e preto, utilizadas em momentos específicos. O verde A cor verde simboliza o tempo comum, tempo de graça e esperança. É usada em todo o tempo comum, exceto nas festas do Senhor nele celebradas, quando a cor litúrgica é o branco. O vermelho O vermelho significa o martírio de Cristo e dos santos mártires, que entregaram suas vidas por causa de Cristo. É usada no Domingo da Paixão e de Ramos, na Sexta-feira da Paixão, no Domingo de Pentecostes e na celebração dos mártires, apóstolos e evangelistas. O branco A cor branca representa a paz, a pureza e a ressurreição de Cristo. Emboliza a alegria cristã e o Cristo vivo. Usa-se na solenidade do Natal, no tempo do Natal, na Quinta-feira Santa, na Vigília Pascal do Sábado Santo, nas festas do Senhor e na celebração dos santos. Também no tempo Pascal é predominante usada a cor branca. O roxo O roxo simboliza o luto da igreja pelo sofrimento de Cristo, sendo utilizada no período da quaresma. Nesse momento, a igreja silencia e apenas reza. Usa-se na celebração de finados, como também nas exéquias. Além das quatro cores específicas, temos mais duas cores litúrgicas, que são usadas em dias característicos. No terceiro domingo do Advento, Gaudete, e o quarto domingo da quaresma, Laetare, é utilizado o róseo, que simboliza a alegria. A outra cor é o preto, que é utilizada nas celebrações do dia de finados ou em missa de corpo presente. Certamente você já deve ter visto em vestes sacerdotais outras cores e elementos de diferentes tonalidades. Há a cor prata e dourado, que visam lembrar a realeza de Deus. Além disso, é possível encontrar vestes com a cor azul, que são utilizadas em celebrações voltadas à Nossa Senhora. Os cardeais Da cabeça aos pés, o emblema distintivo dos cardeais eleitores, os príncipes da igreja, é sobretudo a cor vermelha, A dita púrpura cardinalícia, a cor do senado romano, que também lembra o sangue derramado por Cristo. No momento em que o Papa concede o título de cardeal, diz, Receba esta púrpura em sinal da dignidade e do ofício de cardeal. Ela significa que você está pronto para executar com força, de modo a dar o seu sangue para o aumento da fé cristã. Como os senadores romanos, que eram definidos metaforicamente como parte do corpo do imperador, Os cardeais, que compõem o senado, da igreja, também fazem parte desde o século XII do corpo do Papa. Suas batinas, barrete e moseta, capa curta, devem ser igualmente vermelhos durante o conclave, Enquanto na vida comum a batina usada é preta com botões vermelhos. Vestindo o vermelho em todo o período de sede vacante, os cardeais representam a igreja até a eleição de um novo Papa. Para os cardeais, a cor púrpura é fundamental, pois permite-lhes aproximar-se do Papa simbolicamente, Que usa exclusivamente duas cores, branco, batina e solidel, e vermelho, moseta e sapatos. Os cardeais também usam um anel, que é tradicionalmente de safira, E mesmo que não tenha recebido a consagração episcopal, usam a cruz peitoral, a mitra e o báculo. O título específico é de cardeal da Santa Igreja Romana, Eccresiae Sanctae Romanae Cardinalis. Dentro da igreja católica, as roupas têm uma função crucial, Porque indicam a posição hierárquica ocupada, do cardeal ao simples padre. Deus abençoe todos.